Vamos em frente. O mercado de gado de reposição segue aquecido e a média dos preços em São Paulo atingiu um novo recorde no indicador CPEA. Vamos ver. O preço médio do bezerro em São Paulo, calculado pelo CPEA, voltou a bater o recorde e ficou cotado a R$ 2.141,17 por cabeça. Na última semana, o valor avançou quase 2% após ter ficado estabilizado entre o final de julho e o início de agosto. No ano, o indicador de preço do bezerro já acumula alta de 39,7%. Vamos já à análise de mercado com o Itaú BBA. César de Castro participa conosco ao vivo e explica o que motivou esse novo recorde para o preço da reposição. César, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Obrigado, Kellen. Boa tarde a todos. É um prazer falar com você. Kellen, esse novo recorde do bezerro tem em sequência de outros recordes que podem até ser superados daqui para frente, porque a gente não tem como resolver esse problema. Isso é reflexo dos descartes de vacas fortes que nós fizemos nos últimos anos. E agora a gente teve um novo impulso do boi no mês passado. A gente já está aí próximo de 230, arroba. Isso imediatamente reflete no mercado de fria. Os poucos produtores que detêm essa mercadoria especial, vamos dizer assim, nesse momento, estão de olho na tela do mercado futuro de boi, do mercado físico. Quando o boi sobe, imediatamente o bezerro sobe. E essa tem sido a dinâmica esse ano todo, ou seja, sempre que o boi sobe, o bezerro sobe mais. É uma grande preocupação para a refria. E isso, no seu ponto de vista, tem um futuro que vai ser de mais movimento? Porque há uma especulação de que o preço do boi deva atingir um novo recorde histórico nos próximos meses, dada a oferta restrita e a retomada da economia brasileira, que é esperado também, né, César? Exatamente. A gente tem aí um fluxo de exportações muito bom, né? Afinal de ano, sempre tem uma demanda interna melhor. Há um entendimento de que o volume de gado de confinamento deve ser um pouco maior agora, mas é incerto se isso vai ser suficiente para conter a alta do boi. Então, eu acho que se isso acontecer, ou seja, o boi continuar subindo, o bezerro também irá. Porque a gente não tem como resolver. Nós iniciamos esse ano, mais claramente, o ciclo de retenção de fêmeas, e isso não vai ter nenhum reflexo agora, em curto prazo. A partir do ano que vem, a gente pode ter uma melhora da produção de bezerros, mas o que a gente tem no momento é um mercado muito aquecido, uma procura aquecida, e os preços bastante altos, né? Então, é importante o produtor fazer contas aí do preço do boi que vai precisar com essa reposição cara entrando no sistema. Muito bem. E há também uma busca de alternativas por parte do pecuarista. Que alternativas você tem observado que têm sido usadas, dado o alto preço do bezerro? Olha, quem está nesse negócio de recria e engorda, né? Não tem muita saída aqui. Além da saída, é não comprar, né? O que muitos produtores têm feito isso. Têm observado valores muito altos em alguns leilões e têm recuado, porque acham que fica muito arriscado a expectativa muito elevada de preço para o ano que vem ou para o final do ciclo desse bezerro. Então, eu diria que não tem muita saída. O que pode ser feito, o que deve ser feito é bastante cálculo para ver se o animal não está passando do limite do que o produtor, porque senão, caso contrário, vai ter que depender necessariamente de um boi muito valorizado. E qualquer problema lá na frente pode colocar essa equação em risco. Esse é um ótimo ponto que você coloca, né? Ou seja, a alavancagem, né? O bezerro valendo tão alto, você fica esperando um preço do boi da rouba muito mais alto também. E na sua avaliação, enquanto analista de mercado, alguns produtores estão recuando. Hoje, o preço do boi teria que valer cerca de quanto para essa conta fechar? O bezerro, mais de R$ 2.140,00, é isto, né? Olha, Kelly, precisaria de um boi gordo, mais ou menos, nesse preço. A recria, aos preços atuais, ou seja, esse preço de boi e o preço de bezerro, a margem é muito pequena da recria e engorda. Então, vamos dizer assim, para essa coisa melhorar um pouco, precisaríamos de um boi de R$ 250,00 para que a gente tenha um pouquinho de resultado um pouco melhor do que tem hoje, mas já está bem apertado para a recria. Então, isso significa que esse bezerro que está entrando hoje por R$ 2.150,00, ele depende de um boi de pelo menos esse valor no ano que vem para que a gente não tenha uma margem pior, né? Então, agora, acho que é importante dizer o seguinte, na pecuária, quando a margem diminui, o produtor ainda tem um animal, né? É um estoque vivo, não quer dizer que ele vai ter prejuízo, mas o resultado está muito apertado. E é difícil imaginar que o bezerro alivie o preço, então a gente depende de um boi gordo, valorizado, e eu acho que o cenário é bom para o ano que vem, tá? Porque essa escassez de bezerro agora vão ser os animais que virão escassos no ano que vem também. Muito bem. César, obrigada por trazer para a gente a sua avaliação, a avaliação do Itaú BBA. Sabe que o espaço está aberto para voltar mais vezes. Uma boa semana. Obrigado para você também. Obrigada, César. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto